E aí pessoal, aqui é o Dr. Reclama. Estão nervosinhos? Estão? Bom galera, eu tinha ficado de fazer uma análise, tá? Tinha ficado de fazer uma análise pra vocês aí do... O que vocês estão achando do setup novo do Dr. Reclama? Legal, né? Bom, eu tinha ficado de fazer uma análise pra vocês então, sobre aquele UmiDigi que eu peguei aqui, tá? Então hoje estamos aí fazendo a análise do aparelho, tá? Esse aqui é o UmiDigi Plus E. Cara, o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte, tá? Sempre lembrando assim, ó galera, o que eu tenho falado... Eu não dei muito a minha ideia ainda, tá? Então, eu tenho a convicção de dizer pra vocês que alguns aparelhos, tá? Apresentam mais problemas do que outros, tá? E o UmiDigi, pelo que a gente sabe, a Umi, antes dela produzir essa nova Lego agora de aparelhos que realmente surpreenderam um pouco, Eles fizeram muita coisa errada, inclusive vários aparelhos apresentaram problemas de bateria, não sei se é o caso desse aqui, eu não estou recomendando, só estou fazendo uma análise, porque muita gente pediu pra mim fazer uma análise, tá? Eu não quero que amanhã depois o cara compre esse aparelho aqui e venha jogar na minha cara que eu recomendei, porque eu não sei, tá? Se está realmente resolvido o problema nas baterias, que as baterias desse aparelho não duravam muito, tá? Então, o que eu quero dizer pra vocês é isso Cara, eu achei esse celular aqui surpreendente Eu fiquei, estou mexendo com ele aqui o dia inteiro Ele não esquentou, tá? E o MediaTek geralmente esquenta Esse processador aqui desse UmiDigi é o MediaTek Helio P20, tá? MT6757 A arquitetura é uma, do núcleo, é a RM Cortex A53, tá? Trabalha com 23, 2340 MHz E mais outros 4 núcleos, a RM Cortex A53 trabalha 2340 São 2, são 8 núcleos, tá? Sendo que 4 trabalham a 2340 e os outros 4 também a 2340 Então, são 8 núcleos trabalhando a 2340 MHz Processo de fabricação, 16 nanômetros Conjunto de instrução, tá? É 64 bits, já é 64 bits São 8 núcleos, como a gente já falou, tá? Então, assim pessoal, o que eu quero dizer pra vocês desse aparelho? Que eu experimentei o aparelho, tá? E gostei A resolução da tela é 1080x1920 Tá? O tamanho é Aqui diz 5,4 polegadas A densidade é 403 dpi E a GPU renderizadora é uma Malie T880 Cara, o que eu tenho pra dizer pra vocês A bateria desse aparelho 4.000 mAh Eu não vi esse aparelho ser um beberrão Tá? Eu tô usando ele aqui Já faz... Eu carreguei ele Faz 4 dias E... De ontem pra hoje Que eu deixei ele carregado Faz 4 dias De ontem pra hoje Que eu comecei a mexer E a bateria ainda tem aí 25% Eu não vou dizer pra vocês Que ele é muito beberrão de bateria não Tá? E vamos lá Vamos falar sobre o resto aqui Ele vem com Android 6.01 Marshmallow É, isso que eu digo, galera Assim, ó O cara compra um aparelho desses Paga barato Um processador bom 6 GB de memória Mas em compensação A empresa deixa meio a desejar Tipo assim Poxa, não era pra ter chegado Uma atualização pra Android 8 Pra esse aparelho? Eis a questão do aparelho barato Entendeu? Principalmente o chinês Isso é uma questão bem interessante A ser observada Tá? Eu acho que tem que ser observada Essa questão Pra cidadão depois Não ter problemas Com os aparelhos Porque Você pega uma empresa aí Tipo C Chinesa Tipo B Você tá sujeito A não ter atualizações Aí você tem que estar Customizando uma ROM Colocando uma ROM Mais moderna Forçando, né Uma instalação Arriscando o pescoço Do aparelho De brincar o aparelho Quando tem muita gente Mandando o aparelho pra mim Que eu tô vendo, tá? Pessoal brica o aparelho E aí manda pra mim Então É isso que acontece, cara Tá? Vamos falar sobre os dispositivos Bom Ele tem A câmera 13,3 megapixel E resolução de gravação de vídeo 8,4 megapixel Distância focal 3,58 3,50 milímetros Tá? Isso será a câmera traseira Câmera frontal 5,3 megapixel Grava A 0,9 megapixel É Pra gravar não é grande coisa A resolução de gravação Distância focal 3,5 milímetros Cara Apesar De tudo A Mali T880 Que é a GPU gráfica E Cara Essas câmeras Eu não achei ruim não Velho Distância focal delas É horrível Tá? Mas Eu não achei ruim As câmeras não Incrivelmente Surpreende As câmeras desse aparelho Por essa distância focal Esse processador Aí O cara entra na questão Aquela que Às vezes Em alguns casos O processador Quase chega A ser tudo Tem casos assim Que você pega Uma câmera boa Com um processador bom E você tem uma câmera Medíocre E às vezes Você pega uma câmera Com uma distância focal Horrível Mas com uma GPU gráfica Show E um processador bom E com umas APIs Que te dão suporte Você acaba tendo Uma câmera Bem interessante Tá? Você acaba tendo Uma câmera bem interessante Então É o caso desse aparelho aqui Não tô babando no ovo Tá? Não tô babando no ovo Mas Eu tenho que falar a verdade Eu mexi no aparelho Tá? Ele tem 64 de espaço interno E 6 GB de memória Cara Que aparelhozinho bom Que aparelho Com marrom fluida Eu achei bom o aparelho Não tenho do que reclamar Só tenho elogios A esse aparelho Com exceção Assim ó Não estou recomendando Estou fazendo uma análise Do aparelho Eu achei ele muito rápido Muito fluido A rum dele As câmeras Tem umas APIs Bem desenvolvidas Deixando a câmera Num patamar Assim de De alguns aparelhos Intermediário Premium No Brasil Pra melhor Tá? Então Realmente É de se pensar Nesse aparelho Eu não sei o valor dele Vou dar uma olhada No mercado Lá depois Então O que eu queria dizer É isso Cara Não tem grandes Aberrações Na tela Não tem Apesar de ser Uma tela IPS Tá? Ela não tem Aberrações Como alguns aparelhos Tipo Excesso de azul Tipo A tela Meia amarelada Tipo Os pixels Muito visíveis Não Cara Não vi nada De muito Especial Nela Claro Uma nota De 1 a 10 Pra essa tela IPS Eu daria uma 8 Eu não daria uma nota 10 Pra ela É uma tela bonita Mas não é uma tela Nossa Que tela IPS Tá? Que resolução Mas é uma nota 8 E Parece ser um custo-benefício Interessante Tá? Só, claro A grande Grande Questão É isso aí O cara pegar um aparelho Que não vai ter Tá? Ele tem acelerômetro Tem giroscópio É bem legal Bem legal o aparelho Tá? E a câmera De repente Vou fazer um videozinho Pra mostrar pra vocês A qualidade das câmeras Desse aparelho Mas assim, ó Não deixa a desejar Não deixa a desejar Pra aparelhos Da mesma categoria Inclusive chineses E alguns até De categorias superiores Intermediários Tá? Então Eu não tenho O que falar Desse aparelho Pelo que eu tô vendo A câmera são bem boa Cara Gostei da câmera Gostei da câmera Mesmo As cores São bem Vívidas A resolução Boa Gostei mesmo Do aparelho No meu canal Vamos ver o preço dele No mercado Vamos ver a quanto Você consegue Comprar esse aparelho No mercado livre Vamos ver Vamos ver Vamos ver a quanto É, o valorzinho dele No mercado livre Tá R$1.350 R$1.350 Aqui ó Pronto Entrega R$1.350 É óbvio que Trazendo Comprando a Gearbest Provavelmente você vai pagar nele Uns R$1.000 E já com a taxação Vai sair A uns R$1.200 Posso estar falando errado Tá Tem que dar uma olhada Mas é por aí É, o aparelho É um aparelho bom Cara Bom Entrega Entrega O que O que cobra Você vai gastar R$1.300 Nesse aparelho Só mais Comprar esse aparelho Do que um Moto Z Play 2 Tá Com salvas exceções Que a bateria dele Pode vir em chave Posso estar falando bobagem Porque as baterias do Zoom São problemáticas Mas pode ter sido resolvido isso Posso estar falando bobagem Tá Então o grande problema Desses aparelhos É isso Você pegar e De repente o aparelho Apresentar um defeito crônico Como a Motorola Também apresenta Defeito crônico Então Não tem grandes Situações E O som dele Vamos ver aqui Deixa eu só desbloquear Que entrou a senha de novo Porcaria Vamos ver aqui O som Vou pegar a senha aqui Vamos ver aqui Vamos ver a qualidade do som Vamos ver a qualidade do som Vamos ver a qualidade do som É, o som é mono Não é muito alto Não tem grande Isso aí pessoal Aqui a doutora reclama E aí Estão nervosinhos? Estão? Olha pra tela Não, não olha Olha pra tela Cara de cadela Pois é pessoal Hoje então A doutora reclama Eu diria que a qualidade do alto-falante Seria um 7 Tá Notei que falta um pouco de grave no som Pouquinha coisa Tá Não é estridente demais Mas falta um pouquinho de grave no som E Mandaria uma nota 7 Por aí Não tá perfeito Mas tá quase E é um alto-falante só O carregador dele é dos novos E ele tem saída de fone de ouvido Que pra mim tá valendo muito Eu gosto de usar fone de ouvido Eu não gosto do bluetooth Não gosto Não é não gosto Não tem grana pra ter bluetooth ainda E bluetooth Aqueles baratos demais São problemáticos Então Eu prefiro um fonezinho comum Que o cara gasta menos Então Eu acredito que ele tem Bom Ele tem uma gaveta híbrida Eu acho que é uma gaveta híbrida É Possui uma gaveta híbrida Que é um ponto negativo E A bateria Pra sair Você tem que Desmanchar o aparelho todo Então realmente é um problema Esse é um ponto negativo também Mas então A galera que tava pedindo pra mim Fazer uma análise do aparelho Tá Eu fiz uma análise aí O que eu posso dizer pra vocês É que o aparelho me surpreendeu Eu não posso dizer que eu recomendaria Porque eu não sei a qualidade da bateria Tá Mas o que eu posso dizer É que o aparelho me surpreendeu mesmo É isso aí pessoal Se gostou Se inscreve no canal Se não gostou Se inscreve aí Pra ficar reclamando Eu vou fazer um vídeo daqui um pouco mais Usando a câmera dele Pra experimentar Muito obrigado Valeu Tchau 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 Tchau